O que é que você tem, mulherinha fitness? Estou brocochou, muito brocochou Por que? Ai, não sei, depois de nove dias sem tomar banho Só quero chorar, não sei se anestesia, não sei se sou eu Nove dias sem tomar banho, não Banho você tomou Ah, mas só olha a situação do cabelo O cabelo tem que lavar, né? Não pode ir lá no salão pra sentar pra lavar, pode? Não, não pode Não pode e fazer nada E hoje pode, eu vou me arriscar a entrar no chuveiro Porque já que eu tô sem a minha mini bag O que você acha? Eu acho que você tem que ir já Mas vou falar em já, deixa eu te contar uma coisa assim Que você me divertiu ontem com o Madre O seguinte, ontem eu falei assim Quer dizer, porque a gente tá muito brocochou nessa casa Uma coisa Eu falei assim, ô Valene Você não acha que a gente tem que colocar uma música? Porque nós estamos aqui duas senhorinhas aqui dentro Muito quietos nesse rolê aqui assim Quer dizer, eu sou senhorinha, né? A gente tem que aceitar Mas eu não canto mais o quieto Porque menina Os vizinhos, eles agitam A gente escuta tudo Até quando eles estão lá fazendo Assim, no chuveiro dos dentes Sei lá o que eles estão fazendo Parece que estão aqui dentro com a gente, né? Pois é E nós duas, duas veinha Falaram, não tem problema Você vê, não tem problema Mas é que tá muito aí Pronto Ai, não desconcentra Que eu falei pra ela Colocar uma musiquinha pra gente Pra animar Aí ela falou pra mim Que ama um sertanejo Eu já me empolguei toda Falei assim Mas Valene, como que você ama um sertanejo? Assim Aí ela falou assim Claro que eu amo Aí eu falei assim Ai, tô com muito sertanejo Pra gente ouvir Pra gente te animar Daí menina Deixa eu até fazer a dancinha Que ela começou a fazer Que vem assim Vai pra frente Vai pra trás Vai lá pra cá Vai lá pra lá Vai lá pra cá Vou te amarrar na minha cama Só pra fazer amor comigo E eu olhei pra ela assim E ela dançando Essa música Eu falei assim Menina, essa música Não é a música de nós Mocinhas cristãs Fazer isso não E ela ficou ouvindo lá Essas músicas todas assim Sertanejas Ai, deu um certo ânimo Aqui na casa Né, Marlenona? Ai, quem não gosta De um sertanejo, não é? Ai, eu amo também Tá? Agora, amarrar na minha cama Queridinha E deixa eu de falar Eu vou ter que lavar o cabelo mesmo? Vai Vai ter que lavar o cabelo Tá na hora, né? Mas eu não tenho sofrido Não, mas a hidratação Todos os passos Todos aqueles passos Todos aqueles passos E eu ficar em pé o tempo todo? Vai fazer Mas você acha que Menina, não vai ter aquela cadeirinha básica Pra ajudar? Não, não vou comer Sem cadeirinha Você tá super forte Deixa eu te falar uma outra coisa Conta Não tem pra onde eu correr, né? Não Ai, Marlenon Eu tô com medo Deixa eu dar uma banha sozinha Tô aqui do lado Marlenona Chora nesse cabelo, Marlene Tomei banho, amiga E olha como que a Joaninha tá O que você acha, hein? Como eu estou? Conta Eu quero elogios, Marlene Fala, minha vida Ai, não tô Não tô, menina Ai, que bom, menina Eu até fiz uma maquiagenzinha Você gostou? Eu adorei A gente faz uma maquiagem de segura Comadre Foca aqui que a gente tá com visita Você não tá vendo? Ó, alguém tá aqui Tudo bem, Dudu? Ei, tia Bença Tudo jóia? Como você tá? Sim Eu também tô me recuperando bem Tô já, ó De pezinha, firminha Nossa, que maravilha Pra te agradecer Pra falar com o Madre E acompanhar o seu Instagram Que você está bombando nos cabelos Lindo E a tia vai chegar aí Aguarda que a tia vai chegar aí Porque a gente tem que acertar Umas contas em família Porque você falou Um dia Vem aqui pra casa Que eu vou Vou te chegar no Espírito Santo Não me traz shampoo, não E eu não trouxe shampoo E eu tive que lavar meu cabelo Por uma semana Com limpar algo de cor Misericórdia, gente O seu produto não chegou E com o Madre Todo o teste que eu tô falando Mas deu certo Deu certo A linha é elementos A marca é Mirra Não é isso, doutor? Isso, isso E me conta desse shampoo Doutor Por que você me mandou esse shampoo? A marca é Elementes? Não A marca é Mirra, não é isso? A marca é Mirra Elementes? A linha é Mirra A linha E o shampoo é de Jojoba e Andiroba Jojoba e Andiroba Mas deixa eu te contar Marlene Quando eu lavei o meu cabelo A primeira vez com isso aqui Parece que abriu toda a cutícula do cabelo Você sentiu a mesma coisa? Ou não? Com o shampoo Com o shampoo Abriu a cutícula, né? Com esse coração Ficou muito macio Não aguenta lá Que a gente tá falando do shampoo Eu sou apresentado a Marlene O tratamento com mais facilidade Para dentro do frio, né? Ah, e é por isso então Para acompanhar o tratamento Você me manda a máscara Eu falei Vou ter que usar essa máscara Toda vez que eu lavar meu cabelo Com shampoo Aí você falou É, tia Não é isso? Isso Se você Exemplo Só se você lavar muitas, muitas vezes Que aí Exemplo Se você lavar todos os dias Não tem necessidade De você usar a máscara, né? Mas Quanto mais você usar Melhor É uma necessidade mesmo, tá? Tudor E me conta Por que que essa máscara É tão Como fala? Amarelinha Ela tem curcuma aqui? Tumerique? Você tá falando da terra? Ela tem Partículazinhas de ouro, né? De ouro? Malene do céu A gente tá muito poderosa Então ela tem ouro aqui dentro E ela é de quê? De ouro e mais um quê? Ela é de jojoba e andiroba, né? Ela é Perfeita pra quem faz coloração Pra quem tem cachos Porque ela devolve Um blend de óleo aí Bem bacana Isso eu sei Ela devolve Os sais minerais e os óleos Desculpa, descortar O cabelo da Marlene Ela tem luzes Deu um brilho O meu é mais escuro Também deu um brilho diferencial Que nós amamos Eu gostei Você gostou da máscara? Marlene Agora, uma outra coisa A máscara também não é melequenta Tudo que eu senti Que ela tem uma hidratação Sem ser aquela melecância toda Eu tô falando errado Isso porque é nanotecnológico, né? Os produtos da mirra Por ele ter esse diferencial O diferencial da mirra, né? É que a mirra é Ela trabalha muito na nanotecnologia, né? Eles diluem as partículas Minúsculas, minúsculas Que passam pela cutícula do cabelo E penetram no córtex Sem ficar pesado Olha Então por isso que os cachinhos Ficaram soltinhos E não ficaram pesados E uma coisa Que eu tinha discordado com você E você falou Não, não, não Tia, uso o passo a passo direito Que eu falei assim Usei o shampoo Usei a máscara Tá tudo certo Não vou querer usar o condicionador Você falou Tia, esquece Tem que usar o condicionador Você não falou isso pra mim? Por que tem que usar o condicionador? Vamos explicar o passo a passo, né? O shampoo Ele tem a função de limpeza E de semidilatar as cutículas Vamos dar o exemplo da minha mão Aqui é o fio O shampoo ele vai limpar E ele vai semidilatar as cutículas A máscara Ela é o alimento principal Ela vai entrar lá dentro O condicionador Ele vai fechar as cutículas Com o produto lá dentro Entendeu? Por isso que é necessário Usar o condicionador Ah, entendi Então, pronto Só repetindo O shampoo abre A máscara entra E o condicionador fecha Fecha a máscara lá dentro Também todas Essa linha Ela é da minha Claro É jojoba e andiroba Tudo Tudo É o kit completo E ele vem um finalizador ainda, né? Não, cara Não entendi Ele vem ainda um finalizadorzinho Um livro Calma que a gente vai lá Calma que a gente vai lá A minha Estou falando a minha espécie da primeira vez Eu já estou na quinta Lá abaixo, eu acredito Aí, Dudu O seguinte Quando eu usei o condicionador Eu já senti o cabelo Lá limpo Hidratado Ainda não melado Eu falei, gente O meu cabelo é muito grande Eu preciso de uma hidratação a mais E a minha sorte Que você mandou O creme de pentear Que fez toda a diferença Nesses três Sem o creme de pentear Eu não indico Para o Mado E comprar, não Então, por quê? O creme Ele vai fazer Principalmente para você Que tem caixa, né? Porque ele tem blend de óleos Ele dá aquela impoliência No cabelo Aquele balanço E o principal De um kit Ele precisa ter Os quatro passos Porque esse finalizador aí Ele vai fazer um filme protetor Para não deixar Que as poluições Tirem os tratamentos Que nós depositamos aí No seu E não pesa Não pesa Não pesa Foi o que fez Me apaixonar Por esses Por esses produtos aqui Agora, uma coisa Que eu quero te perguntar também Jojoba E andiroba São Ervas brasileiras Não é isso? São ervas brasileiras Então, essa marca É produtos brasileiros Sim A marca A fragrância dela É importada A fragrância é importada Só que os ativos desse produto aí É brasileiro Ai Comado Se você quiser Comprar É só você ir no Instagram Do Google Que tá aqui abaixo O link da descrição Desse vídeo Tá aqui também O Instagram dele É do Lucien É só você colocar no Google Aí você vai achar O Instagram dele Vai lá Fala com ele Mas não adianta Comprar só o shampoo A máscara A sua experiência É a mesma, Marlene? Precisa dos quatro, né? Com certeza Um complemento O outro Inclusive Inclusive A Marlene Quando eu fui lavar hoje Porque eu não tô podendo Eu tô recém-operada Eu não tô podendo Ficar muito tempo em pé Ela falou assim Faz o todo Passo a passo Né, Marlene? Aí eu demorei 20 minutos Ela tá lá batendo Você tá tudo bem aí? Por que que você tá aí? Não entende Agora Pra gente fechar O nosso vídeo Com chave de olho A gente vai falar Atenção ali Porque, Dudu Olha isso aqui Quando você diz Que eu posso usar No meu corpo Menina Gente, esse óleo Ele é maravilhoso Maravilhoso Até cutícula Sabia? Que eu tô amando Esse óleo Você já vai separar Outros pra tia Que a tia não sai do Brasil Sem esse óleo aqui Tá? Pode deixar Maravilhoso E ele não é grudento Me conta desse óleo aqui Que eu vou até passar Um pouquinho No meu cabelo agora Quando você vai me cortar Porque isso aqui É uma coisa Que não bruta É um pumpzinho Né, isso? Isso Um pump por dia Já é o suficiente E o bacana, né? Que ele é Tanto corporal Quanto pra cabelo Ele tem várias funções Esse óleo Ele é anti-idade Esse óleo É anti-oxidativo Ele faz a Uma equitação Porque ele devolve Os sais minerais O hídrico do cabelo E devolve Blendes de óleos também Ele é um óleo nobre Né, um óleo puro Então por isso Que ele não fica pesado Porque dentro de um minuto Por ele ser nanotecnológico E ser puro Dentro de um minuto A sua pele E o seu cabelo Absorve ele todinho Eu amei E hidrata, cara Ele é E ele é termoativado Também, tá? Caso você queira Fazer um esforço Ele vai fazer a proteção Contra a temperatura A coisa agora O mais interessante Que eu tô só podendo Deitar de bruxo Menina Aí meu cotovelo Já tava se machucando E eu passo o olhinho Assim Daquela hidratada Maravilhosa Inclusive E o cheiro É maravilhoso Inclusive Esses dias Eu tava meio Ressecadinho Tava indo ao banheiro Aí depois eu fui No banheiro Fui direto Me acei toda Adivinha quem me socorreu O olhinho Sério? Que maravilha Ele menina Ele tirou Toda a vermelhidão Toda aquela ardência Que tava E cuidou da minha pele De uma forma Incrível Ele é cicatrizante Também, né? É elixir gold Todas esses produtos Tem partícula de ouro Essa fragrância aí É caviar ou argã? Essa é a sua? A minha É Argan Com chia Argan e chia Tem o caviar também Tem o caviar também E a tia Vai experimentar O argan Com caviar? Vai experimentar Vou mandar pra você Então você aguarda aí Que eu e a Marlelona Já estamos nos programando Pra entrar no seu salão aí E colocar assim Pra quebrar Agora é aquela coisa Que você me prometeu Nós vamos aparecer aqui Com dicas baratas Para as comadres Dicas maravilhosas Não é isso? É isso daí Posso falar de preços? Fonte, claro Mas eu queria Não, não, não Vamos lá Vamos deixar as comadres Ir lá na sua última foto Que você postou hoje Perguntando os preços pra você Porque é muito caro Ah, melhor, né? Hein, Dudu? É muito caro esse produto assim? Não Não é caro Sério? Muito barato E fora o tanto que dura Né, gente? Ele dura demais Demais, demais Um óleo desse Todas as pessoas Sabe? No bolso de todo mundo Um óleo desse Ó Você vai durar No mínimo Dez meses Pra você Você usando todos os dias Um óleo desse Que maravilha Então não esquece não Comado O link do Instagram Do Dudu Está aqui abaixo Não esqueça agora Corre lá no Instagram dele Na última foto E já pergunta de preço Já pergunta mais detalhes Porque hoje Eu só gravei com ele Assim pra deixar você Sabendo Por que que meu cabelo Tá ficando tão bonito Mesmo em cirurgia Mesmo que eu tô Receindo Ah, deixa eu contar Uma outra coisa Eu preciso te contar Eu tomei uma anestesia Super alta Eu tinha certeza Que meu cabelo ia cair Horrores Sabe que não caiu muito Não, Dudu Caiu normal Porque eu fiquei nove dias Sem lavar o cabelo Quando consegui levantar da cama Levantei e lavei o cabelo Agora Deixa eu ver Deixa eu chamar o Dudu Pra gente poder falar Do Dudu Que eu amei Tá E vai guardando Faz um pouquinho Pra mim aí Que a tia vai conhecer O seu salão Pode deixar Não vejo a hora Que você vem E você está Em outro local aí Você mudou o salão Só mudei Só de ponto Mesmo É na mesma rua Ah, na mesma rua É bem fácil De aliviar O salão antigo Agora eu vou conhecer o nome E Dudu Obrigada E fala aí Você quer me mandar Um recado Para as madres Claro Para elas E acompanhar Nosso serviço Lá Acompanhar Nosso Instagram A gente vai deixar Bastante dica E outra coisa Eu vou voltar aqui Mais vezes Para deixar mais dicas Para elas Perfeito Diquinhas que vão caber Em bolso dela Obrigada, hein, Dudu E, ó Eu estou te esperando Você semana que vem Com uma dica Poderosa Para as fumadas Beijo, Dudu Então está jovem Você falou que eu estou bonita Estou me sentindo tão triste Você não falou que eu estou linda Que eu estou tudo linda Está linda demais, eu acho Arrasou Obrigada Tchau, Dudu Tchau Um... 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 Uma... Um... 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 Obrigado.